E só hoje é dia de feirinha aqui no Central Max Supermercados. Confira e aproveite! Batata Monalisa ou Cebola Nacional Kilo, 3,49. Beterraba, cenoura ou repolho verde, 1,99 o quilo. Pepino japonês, 1,99 o quilo. Banana Nanika ou Kaki Duro, 2,99 o quilo. Central Max, o máximo em supermercados. Loja de Presidente Epitácio.